e fala galerinha do canal do raposo pessoal que tá ligado aí nas atividades sempre aparecendo sempre comentando sempre com sempre curtindo já agradecendo esse povo aí toda aí então tô trazendo aqui ó não vou falar novidade mas para alguns vão ter interesse aqui nessa jornada aí do pessoal aí então quero avisar para vocês aí ontem eu postei é uma foto e deixei um link de um grupo pessoal tirar suas dúvidas um grupo de whatsapp o raposo é um grupo lotou em três quatro horas já lotou e centenas de pessoas acabaram me chamando no privado enfim algumas eu respondi outras não deu porque muitas além de ter meus contatos pessoais do meu trabalho também tem que tomar minha minhas bramas tem uns carros velhos para consertar enfim tem umas maracoteca toda que você sabe que a vida de a vida não é tão fácil então não dá para responder essa galera não então é isso então pessoal é isso é o seguinte se liga nas dicas fica bonito fica gostoso é neste vídeo aqui eu vou tá deixando aqui a link de grupo entendeu onde vocês vão é trocar informações compartilhar conhecimento entre vocês grupo 0800 de graça para vocês entrar porém tem um grupo específico para grupo vip grupo prêmio que significa um grupo vip um grupo prêmio você entrando no grupo vip entendeu você vai ter acesso a falar diretamente comigo sempre quando precisar eu estarei sempre nas atividades para poder responder se você não quiser entrar nesse grupo você entra no outro que eu vou deixar que vocês vão compartilhar o conhecimento em geral isso não quer dizer se você me chamar no privado no grupo 0800 que eu não vou responder talvez eu não vou responder na hora que você precisar que eu posso estar os meus afazeres bonitos e gostosos raposas para pegar bramas para beber então é isso pessoal é também quero deixar um recadinho para você aí ó é a importância também sobre links de curso de manutenção de celular quando você a importância é de curso de manutenção de softwares enfim em geral para você que está iniciando a importância de curso online para você que tá iniciando o curso online quando você for fazer o presencial você já tem uma noção já tem uma dinâmica você já tem um papapaz então é importante isso então olha a descrição do do vídeo também sobre curso além dos grupos que vocês vão entrar então vai estar tudo bonito aqui na descrição é os links aqui do grupo para vocês entrarem porque tem muita gente querendo entrar no grupo e o grupo já lotou então estou disponibilizando o grupo do raposo eu também vou entrar no grupo vou conversar com vocês nos outros grupos enfim só não vou poder falar toda hora porque tem muita coisa para fazer para fazer é vídeo para afostar é menino para criar é os meninos fica gritando aqui me perturbando aqui onde eu moro a chuva não para ainda aqui no Rio de Janeiro tá tudo bonito e gostoso então quero que vocês compreendam então eu não tô cobrando nada pedindo exigindo nada de vocês então eu tô aqui deixando grupos de vocês aqui para vocês entrar de graça agora se você quiser é falar com raposo beber uma broma com raposo entra no meu grupo VIP aqui que tá tudo bonito e gostoso aqui tudo na descrição entendeu então é isso pessoal boa noite bom dia boa tarde até amanhã fica a dica bom compartilha bom compartilhamento aí nos grupos que vocês vão entrar aí e sempre que eu puder eu vou estar entrando no grupo falando com a galera aí entendeu então essa é a dica porque não dá para responder o pessoal todo não dá para responder os comentários no youtube é porque tem instagram lotado tem facebook lotado tem página tem grupo de facebook tem vários grupos de whatsapp é gente é mulher é amante é raposa é tanta gente que fala comigo que eu eu fico perdido eu fico doido então tô aqui disponibilizando aqui o grupo 0800 e o grupo VIP grupo VIP você fala direto com raposo bebe broma com raposo e manda vídeo chamada pá 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 então é isso um abraço presta atenção fica bonito fica gostoso e até o próximo vídeo sobre o tutorial tutorial de celular a gente se encontra amanhã se quiser entrar já tô postando esse vídeo daqui a pouco um abraço galera beijo para raposas tamo junto e não quisemos esquecer recebe o dinheiro não recebe dinheiro do menino bonito e gostoso valeu galera tamo junto um abraço tchau